O Inter com o Ederilson para Mico Lopes, olha o Guerreiro pelo meio, lá vai Mico Lopes, tentou a jogada individual, tenta passar pelo marcador, voa a bola, pintou a chance para Adalessandro Escapulil, não tem ângulo, botou com o pé direito, pintou a chance, olha o gol do Inter, Guerreiro, 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 GOOOOOOOL! Guerreiro, tudo certinho, de pé em pé até chegar no Guerreiro, de cabeça cumprimentou o goleiro Fábio que não achou nada, gol de time que quer botar faixa no peito, gol de time organizado, gol que tem tua mão sim, Odair Helman. O trio de gringos que vai colocando o Inter na decisão da Copa do Brasil, jogada de Mico Lopes pelo lado esquerdo, ele inverteu a bola para Adalessandro, na sua especialidade colocou para o centroavante Paolo Guerreiro, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo da rede, do gol defendido por Fábio, o Colorado sai na frente no estádio Beira-Rio, agora Inter 1, Cruzeiro 0. E Denilson vai tentar o fundo para o cruzamento, Dodô em cima dele, a bola caiu na grande área para Tínico Lopes, para Guerreiro, ajeitou no peito, detonou o golaço. O que eu vou contar com esse golaço? GOOOOOOOL! Laço de Guerreiro! Uma pintura de gol! Ele pediu dispensa da sua seleção para poder defender o Inter, Paolo Guerreiro, o nome da noite, fez o primeiro e agora fez um golaço aqui no estádio Beira-Rio, bola recebida pelo lado direito, Paolo Guerreiro dominando o peito, mandou um foguete para o gol, 6 chances para o goleiro Fábio, o Inter aumenta o placar aqui no estádio Beira-Rio, agora Colorado 2, Paolo Guerreiro duas vezes, Cruzeiro 0. Olha o Inter chegando, olha o gol chegando, Denilson, tapinha na bola, tirou do Fábio, GOOOOOOOL! Denilson, 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 o Inter foi rápido na resposta, foi mortal e esse jogador merece. 3 a 0, fecha o caixão do Cruzeiro, Inter 3 está na final! Para fechar com chave de ouro, para carimbar a classificação colorada, um contra-golpe muito rápido, lançamento de Vitor Cuesta para Denilson, camisa 8, Colorado ganhou na velocidade da defesa do Cruzeiro, viu que o goleiro Fábio estava adiantado, só deu um toquezinho por cima do goleiro da equipe mineira com muita qualidade. A bola morreu no fundo do gol, Inter 3, é Denilson o nome do gol, Cruzeiro 0.